Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos em frente, que atrás vem gente, e olha que vem bastante gente. Mas lembra sempre desse detalhe, faça sempre o bem, que o bem volta pra você também, ok? Faça sempre o bem. Ó, eu só vou aparecer esse pedacinho do vídeo, porque hoje, neste vídeo, eu irei mostrar a minha pequena coleção de esmaltes. Então vocês vão ver todos os esmaltes que eu tenho, que eu uso, que eu ganhei, que eu comprei, ok? Então, vamos passar para o que interessa. Vamos lá, assistam o vídeo até o final e comentem. E lembra sempre do teu joinha, ok? Então, vamos nós. Esta é a minha coleção de esmaltes. Aqui na frente estão todos os meus esmaltes rosas. Ó, eu tenho esse aqui, o rosa antigo, já usei bastante. Tenho esse. E eu tenho esmalte de várias marcas. Espero que vocês estejam escutando bem. Tenho esse, da Lorena, cintilante. Tenho esse, que foi a Maria Cristina, que me deu de presente. Tenho esse, da Cosmic. Tenho esse, da Impala. Tenho esse, da Pacinat. Um lilás. Eu ponho no rosa. Tenho esse, da Nick, que foi a gatona, que é de rock. Que me deu. Tenho esse rosa, da Impala, que é muito colorido. Tenho esse, que foi a Fred Rock. Não, Jordana. Jordana, que me deu esse aqui. Tenho esse. Esse aqui eu comprei. Rosa Pitanga. Esse aqui foi a Jordana, que me deu. Da Risqué. Tenho esse aqui, da Ritz. Que foi a gatona, da Fred Rock, que me deu. Tenho esse, que eu comprei. Esse aqui foi a Jordana. Esse aqui foi a gatona, crede rock. E esse aqui foi a Jordana que me deu. Esses aqui são os meus rosas que eu tenho. Deixa eu deixar ele deitadinho aqui pra vocês verem. Todos esses rosas aqui. Ok? São os meus rosas. Tenho esses aqui, que são mais transparentes. Ó, da Avon. Esse aqui foi o que eu comprei. Não, foi a Luciana Mel que me deu. Esse aqui eu comprei. Da Max Dut. Esse aqui da Colorama foi o que eu comprei. Esse aqui foi o que eu comprei. Da Passinati. Pronto. Esses aqui são os meus... Branquinhos. E... Aí são esses agora. São os coloridos. Esse aqui foi... Lacoclos. Foi a Maria Cristina que me deu. Ó, que cor linda. Nossa, eu sou apaixonada por esses esmaltes. Esse aqui foi a Maria Cristina também que me deu. Esse aqui foi a Maria Cristina que me deu. Ó, que cor. Nossa, eu sou apaixonada por essas cores. Esse aqui foi o que eu comprei. Essa cor aqui é linda. Esse aqui foi o que eu comprei. Da Avon. Esse aqui foi o que eu comprei. Da Avon. É linda essas cores. Esse aqui foi o que eu comprei. Da Avon. Da Risqué. Desculpa. Da Risqué. Esse aqui foi o que eu comprei. A nova embalagem da Lorena. Um nude. Ó, aqui. É o preço. R$3,90. Agora vamos para os esmaltes escuros. Esses aqui. Já foi. São essas cores. Agora para os escuros. Eu tenho esse aqui da Passinat. Eu tenho esse aqui da Lorena. Eu tenho esse aqui da Forever 21. É um azul. Que foi a gatona Crade Rock que me deu. Esse aqui da Passinat. Foi o que eu comprei. Esse aqui foi o que eu comprei. Da Impala. A cor dele é Café Café. É bonita essas cores. Esses aqui são os escuros que eu tenho. Agora vamos aos vermelhos. Esse aqui foi a Jordana que me deu. Esse aqui foi a Jordana que me deu. Esse aqui foi o que eu comprei. Esse aqui foi o que eu comprei. Da Lorena. Cintilante. Esse aqui foi o que eu comprei. Da Lorraque. Esse aqui foi o que eu comprei. Da Risqué. Ó. Vermelho bonito. São os vermelhos. Esse aqui foi o que eu comprei. Da Avon. Esse aqui foi o que eu comprei. Da Dote. Esse aqui foi o que eu comprei. Da Realce. Eu dei um desse. De uma sala. Pra um sorteio. Aí eu comprei pra mim também. Eu comprei esse aqui. Meu Santo Antônio. Eu que comprei esse aqui. Da Risqué. E eu que comprei esse aqui. Da Lorena. Sempre da Lorena sou eu que compro. Da Lorena. Sempre sou eu que compro. Aí vem esse aqui. Esse aqui eu ganhei. Da Luciana Mel. Esse aqui eu ganhei. Da Maria Cristina. Esse aqui eu ganhei da... Jordana. Esse aqui eu ganhei da Jordana. Esse aqui eu comprei. Esse aqui eu ganhei da... Esse aqui eu ganhei da... Essas cores aqui eu uso mais na unha dos pés. Aí vem aqui. Esse aqui eu ganhei da Gatona. Esse aqui eu ganhei da Luciana Mel. Esse aqui eu ganhei da Jordana. Foi igual. Ganhei dois iguais. Um ganhei da Jordana e o outro da Luciana Mel. Esse aqui eu ganhei da Luciana Mel. Não. Da Jordana. Isso ganhei da Jordana. Esse aqui eu ganhei da Jordana. E esse aqui eu comprei. Esse aqui eu comprei. A marca Pérola. E é a cor Tornado que é a cor que eu estou na unha. Então, essa é a minha... Ah, ainda falta esse pouquinho aqui. Esse Top Beauty. Foi eu que comprei. Esse azul bonito. É lindo esse azul. Esse aqui eu ganhei da Luciana Mel. E esse aqui, esse amarelo, eu ganhei da Gatona Crady Rock. Pronto. Essa é a minha pequena coleção de esmalte. Ó. Esses são os meus esmaltes. Agora eu vou dar uma passadinha rápida pra vocês verem. Aqui estão todos os meus rosas. Aqui estão os meus transparentes. Aqui estão os meus citilantes e nude. Aqui estão os meus escuros. Aqui estão os meus vermelhos. Meus vermelhos. Meus amores. Até que tem um pouco. Aqui estão os meus laranjinhas. Os meus cintilantes. Aqui os meus diversos, que não tem par. E aqui são os verdes e cintilantes. Certo? Aqui encerro. Espero que gostem. E deixem o seu joinha. Ok? Beijo. Vou deixar aqui. Beijo.